Música Dancei mais uma vez São seis e cinquenta e seis Mais um atraso seu E eu que me dane, dane Já não aguento mais Você é underground demais Não quero nem saber Você que se dane Você diz que não aprende E que ninguém te entende Tenta outro argumento E eu não tenho tempo Você quer dar um salto Com seu sapato alto E só quer ficar na cama Sonhando com a fama E eu que me dane, dane Que pena dar te perdão, dá 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 Mas você que se dane, dane Você diz não ter espaço Os seus pneus de aço Os seus pneus de aço O Brasil já fez piscio Só você não viu Você não é de ninguém Mas sempre tem alguém Fiquei sempre na cilada Feita mão armada E eu que me dane, dane 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 E eu que me dane, dane